Estas praias aqui, as pessoas que as frequentam são muitas pessoas locais. Eu não tenho um turismo muito grande e temos espaço para toda a gente e mais algum. Tem areais muito extensos, dá perfeitamente para ter crianças, famílias, dá para estarmos todos separados em segurança. Há bons estacionamentos, temos bons apoios. Tanto Molites como Santo André, acho que é uma excelente opção para fazer de praia. Estamos a pouco mais de uma hora da zona de Lisboa. É um alentejo vivo, com povoações que estão a crescer, super simpáticas, acolhedoras. Temos boas opções a nível de infraestruturas para pernoitar, mesmo para visitar. Totalmente seguro. É uma zona muito segura. O crime aqui não é inexistente, como é óbvio, mas é basicamente ocasional. Vale muito a pena vir conhecer. Mesmo tanto em família como do ponto de vista romântico. O Badoka Safari Park é sem dúvida imperdível, porque é o local perfeito para vir conhecer um... É uma espécie de mini safari do que seria possível fazer em África. No entanto, é aqui ao lado. É fantástico. Para crianças, adultos, ver esta diversidade animal é uma experiência inesquecível. Recomendo vivamente. Ao crescer no Alentejo, ao crescer no monte, com as minhas avós, com o meu pai, que íamos correr os montes à caça. Estou habituada a estar com animais, vê-los crescer, desde javalis, porcos, todo o tipo de animais raposas. E para mim foi giríssimo também ir ao Badoka Safari Park, porque acabei por contactar um bocadinho com esta parte da minha infância. Acho que foi interessantíssimo. As girafas são fantásticas. Girafas, aquelas zebras, bem próximas de nós. É uma experiência inesquecível, sem dúvida.